Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como é que vocês estão do lado daí? Bom, hoje temos novidade, quentinha aqui no canal, que é o que? A chegada de uma nova máquina, que é a gravadora laser da Flyambi. Pessoal, eu já estava super ansiosa pela chegada dela, porque ela tem algumas coisas diferentes que ao longo do vídeo eu vou mostrar, mas vamos começar do começo, desde a abertura da embalagem até a montagem do equipamento. Então vamos começar com a embalagem, como vocês podem ver aí no vídeo, as peças vieram bem embaladas, com todo cuidado, até porque tem muitas peças pequenas e algumas frágeis, como por exemplo os cabos, a fiação, então a embalagem, ela ajuda muito a preservar aí as peças para que elas cheguem todas inteiras e aparentemente veio tudo perfeito. E como vocês podem ver, possui muitos acessórios e muitas peças pequenininhas que é preciso assistir um vídeo mais detalhado para poder fazer a montagem. Mas galera, esse vídeo aí está disponível aqui na plataforma, eu vou deixar o link na descrição e por conta desse vídeo se tornou muito mais fácil a instalação. Por conta de ter várias peças, parece difícil, mas na verdade o vídeo é tão explicativo que você consegue fazer até de olhos fechados. E uma coisa muito legal é que eles enviaram as ferramentas exatas para fazer a montagem, então não há necessidade de utilizar ferramentas extras. Então tudo que está aqui na caixa você consegue utilizar para fazer a montagem da máquina. E outro ponto positivo é que eles enviaram peças reservas, como por exemplo parafusos e filtro. Então caso você precise trocar o filtro, você já vai ter um disponível. E agora com a máquina já montada, eu vou mostrar para vocês alguns pontos que me chamaram muita atenção e o primeiro deles é em relação à tela touchscreen. Essa daqui é uma tela sensível ao toque, muito fácil de mexer e de entender o que está aqui no painel. E além disso, tem uma resposta na tela super rápida e outra vantagem que eu acho muito legal é que não precisa necessariamente que o computador esteja perto e conectado, porque ela funciona por Wi-Fi e também funciona por cartão de memória. Isso quer dizer o quê? Que você pode começar o trabalho conectado no computador, mas de repente você precisou tirar o computador dali ou fazer alguma outra função com ele, então não tem problema porque você consegue pausar ou finalizar o trabalho apertando na tela touchscreen. Outra função também muito interessante é o modo automático e o modo manual, que você também consegue controlar pela tela. E qual a diferença dos dois modos? É que no automático, para você que é iniciante, se torna até mais fácil e também para quem trabalha em grande demanda. Por quê? Porque você colocando nesse modo, a imagem que vai ser gravada, todo o tempo vai começar do mesmo lugar, na mesma sequência, então você não tem o trabalho de ficar ajustando. Também tem o modo manual, caso você queira que uma imagem comece em determinado ponto e termine em outro ponto, você consegue ajustar manualmente. E tudo isso você pode fazer também pelo visor da tela touchscreen. E outra coisa que me chamou muita atenção nessa máquina foi em relação ao filtro de fumaça. Para quem trabalha com gravadora laser já sabe que no processo de gravação e de corte sai muita fumaça da peça, independente se é madeira ou outro tipo de material, e isso acaba prejudicando a saúde, além de deixar o ambiente todo sujo. Então através desse dispositivo, que é um purificador de ar, que tem um filtro, inclusive vem um filtro reserva, ele faz o processo de sugar a fumaça através dessa mangueira. E dessa maneira você consegue fazer o trabalho mais limpo e trabalhar até em locais pequenos. E é importante lembrar também que essa gravadora grava em vários tipos de superfícies, como por exemplo, madeira, MDF, acrílico, bambu. E além de gravar, ela também corta vários tipos de materiais. Existe uma relação aí desses materiais que eu vou deixar disponíveis para vocês analisarem. E outra coisa que eu acho muito legal nessa máquina é que ela funciona por Wi-Fi e também por cartão de memória. Ou seja, você não precisa necessariamente estar com o computador do lado. Se você tiver uma imagem no cartão de memória, você consegue conectar na máquina e fazer ela funcionar sem estar com o computador ligado. Isso é muito legal porque facilita na hora de você fazer o trabalho. E outra coisa bem interessante é que aqui dentro do manual tem o QR Code que mostra os aplicativos e mais algumas funcionalidades da máquina. Então você nem precisa ficar buscando na internet porque já está tudo explicadinho aqui no manual. Esse daqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Para quem quiser saber mais detalhes sobre essa máquina, porque tem muita coisa para aprender, eu vou deixar o link do vídeo que eu assisti para poder criar esse conteúdo aqui para vocês. E nesse vídeo tem muito mais detalhes falando sobre a máquina e a montagem também. Além disso, eu vou deixar o vídeo da montagem da máquina também tudo aqui na descrição. Para quem tem interesse em adquirir a máquina, também vou deixar o link com o cupom de desconto para você conseguir adquirir a sua máquina pagando um pouquinho menos. Um beijo pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais um conteúdo legal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!